Música A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte intercampi. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã. Às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são meio-dia e meia, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Fim de ano, as festas de formatura acontecem em todo o país e chegam a cifras de 500 mil reais. valor de imóveis e carros. Mas nem todas as festas saem conforme o esperado. É preciso cuidado com empresas contratadas para não acabar no prejuízo. As fotos da noite inesquecível da formatura dessa turma de jornalismo quase virou caso de polícia. O baile que deveria acontecer com todo o glamour e requinte não foi o esperado pela turma. A festa foi reduzida pela metade e quase cancelada na última hora. O motivo? A primeira empresa contratada para o evento sumiu com quase todo o investimento pago durante meses, deixando um grande prejuízo nos sonhos dos estudantes e muito estresse para esta ex-aluna do curso, que decidiu assumir a comissão organizadora do evento de última hora. A empresa que nós contratamos passou essa demanda de realizar a festa para uma outra empresa que já existia há mais tempo no mercado. Só que ele passou a demanda, mas não passou o dinheiro. Então a gente teve uma problemática para resolver, né? Tivemos que entrar no meio desse acordo para fazer a festa realmente acontecer. Os contratempos foram muitos? Muitos, inúmeros. A gente teve que entrar em negociação direta com os fornecedores, pedir paciência, renegociar valores, diminuir, às vezes, alguma azeitona, uma coisa aqui ou outra ali no buffet, para fazer com que tudo acontecesse. Buffet, banda, DJ foram alguns dos serviços comprometidos no baile de formatura. A frustração de ver o sonho investido durante meses desabar em poucas horas, mexeu com o Tainan e toda a turma, que juntos lutaram para o evento acontecer. Casos como esse não são raros e muitos estudantes universitários já caíram no golpe de algumas empresas de formaturas. Para a tão sonhada festa não terminar na justiça, especialistas e advogados recomendam cuidado antes de escolher a empresa fornecedora e assinar o contrato. Como é uma época muito importante na vida dos estudantes, eles começam com dois, três anos de antecedência dos preparativos, é bom que os estudantes formem a comissão de formatura juridicamente, como uma associação sem fins lucrativos, registrada em cartório de pessoas jurídicas, para que esses contratos sejam feitos entre pessoas jurídicas, gerando um cuidado maior com relação aos contratos, a gerência desses contratos. A própria empresa cerimonial a ser contratada, ela vai ajudar os alunos a formar essa pessoa jurídica sem fins lucrativos. Recorrer à justiça para saber se existem pendências ou processo da empresa contratada e dos fornecedores, também é essencial. Outra dica importante é definir uma comissão de alunos que ficará responsável pela turma. O primeiro ponto, se é importante a ser olhado pelos alunos em si, é verificar os antigos clientes desses fornecedores de serviço, se eles foram bem atendidos, se o serviço foi prestado de uma forma que eles acharam adequada. O segundo ponto é o seguinte, eles têm que olhar junto ao PROCON e junto à justiça estadual, se não tem muitos processos em trânsito. Se tiver muitos processos em trânsito, é indício que essas empresas não prestam um bom serviço. E o mais importante é verificar junto à Receita Federal de posse do CNPJ dessas empresas, se elas estão ativas. Porque se ela não estiver ativa, é um indício que a comissão de formatura vai pagar todo esse valor e no final não vai ter a prestação de serviço adequada. Dono de uma empresa de assessoria e cerimoniais para formaturas, Alder, faz o trabalho completo de festa e eventos. E já passou pela mesma experiência de Tainã. Segundo ele, muitos fornecedores que se comprometem com o serviço não oferecem o que foi contratado. A saída é procurar pessoas que já atuam no mercado e não ficar no acordo amigável. Colocar tudo o que é contratado no papel. O que a gente é uma preocupação da nossa empresa é que tudo o que for acordado verbalmente, isso seja colocado um adendo no contrato, para que no final, se acontecer alguma coisa, nós estejamos resguardados com esse contrato. Para Tainã, os obstáculos serviram como lição. O barato às vezes sai caro. Então, assim, se você está optando por uma empresa que é nova no mercado, pesquisa sobre como é o perfil desse profissional, onde ele já trabalhou, como é o resultado disso, às vezes, com outras turmas, e se ele tem algum rabo preso com a justiça ou ficou devendo alguma coisa para alguém. E na última sexta-feira, o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFU realizaram o Colóquio Arte, Arquitetura e Cidade em Revista, um momento de diálogo sobre pesquisas que falam de Arte, Arquitetura e Cidade. Aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia o Colóquio Arte, Arquitetura e Cidade em Revista, que faz parte do segundo seminário Projeto, Espaço e Cultura. O evento foi promovido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design pelo Núcleo de Pesquisa em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Além de divulgar resultados de pesquisas de graduação e pós-graduação, o objetivo do colóquio foi discutir sobre a importância das revistas especializadas de arquitetura, que mostram a historiografia de obras e projetos. A revista de arquitetura é alguma coisa que alguém disse de uma obra. Algumas dessas obras a gente pode ir lá e visitar diretamente. A maior parte delas a gente nunca conseguirá fazer isso diretamente. Então, o que eu sei de uma obra importantíssima, muitas vezes, não é diretamente da minha presença lá. É o que as revistas me disseram. E a revista é texto, mas a revista também é foto. Então, as revistas são a fonte para o trabalho de história que nos últimos 20 anos, eu diria, no Brasil, a gente começou a utilizar e hoje eu vim aqui discutir exatamente o que eu acho que a gente ainda pode utilizar mais. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, terça-feira, às 6h30 da noite, eu volto com mais informações para você. Obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho